O corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recado da nova parceira do DeuzebraCast, a SG Conte Viagens, pessoal. É uma agência de viagens que busca oferecer a melhor experiência para os viajantes com custo-benefício. É o grande diferencial, que é a emissão de passagens por meio de utilização de milhas, o que deixa os bilhetes com até 50% mais barato do que a concorrência. Então, siga no Instagram, arroba sgconte.viagens, e tem aqui o QR Code, que cai direto para você falar com o atendente. Tamo junto. Estimado pela torcida de São Paulo. Super estimado. Eu acho que é. Ah, me fala. Você acha que ele está entre os melhores centroavantes do Brasil? Vamos ver aqui os artilheiros do Brasileirão. Pedro Ocaleri. Ah, Pedro. Estevam Ocaleri, que não é centroavantes do Brasil. É, eu ia dizer. Não, mas tudo bem. Estevam é um atacante ali. Eu tenho que escolher um dos dois? Cara, difícil, porque eu gosto do Ocaleri, tá? Mas vamos lá. Você escolheria quem? Eu vou escolher o Estevam. Flaco Lopes ou o Ocaleri? O Ocaleri. Flaco Lopes tem bem mais gol. Não, beleza. Mas não, calma, no contexto. Não, tá bom. O Flaco é melhor jogador do que o Ocaleri? Sim, sim, em termos de gols, beleza. Hulk ou Ocaleri? Hulk. O VJT ou o Caleri? O VHT. Gosto muito dele. Tá vendo? Isidro Pitta. Ah, não, calma. O cara que acabou com a seleção brasileira. Isidro Pitta. Cadê aí? Bright White. Diego Costa. Todas essas perguntas para chegar na que eu queria fazer. Yuri Alberto ou o Caleri joga no seu time? Se você fosse o presidente do clube. Os dois vão ganhar a mesma coisa, mesmo tempo de contrato. Tá com os dois contratos aqui. Aí você tá com a caneta na mão. Você vai assim na direita aqui, no Yuri Alberto, ou aqui na esquerda o Caleri? Caleri. Por quê? Ah, ainda acho o Caleri mais decisivo para o São Paulo do que o Yuri para o Corinthians. Acho que essa questão é importante. Ontem foi um dos caras que assinou a eliminação do São Paulo, mas também foi o cara que botou o São Paulo na disputa de pênaltis, né? Perde muitos gols, mas pô, ele tira muitas bolas, assim, que a gente imagina que o São Paulo não vai ter condições e ele encontra, porque ele é bem centroavante mesmo, assim. Acho que ele é o fazedor de gols, que é sempre bom ter no time. Que o Yuri não tem essa característica de ser o fazedor de gols. Tecnicamente, quem você acha mais jogador? Tecnicamente, caceta. Eu acho que o Yuri é mais técnico. Tem uma técnica mais refinada, beleza. Mas é para o meu time, né? Meu time tem que brocar. Aí tem que ser o matador. É, pode ser o Brett White fazendo uns golzinhos de rebote e tal, o Diego Costa entrando com bola e tudo. Então, eu acho que o Caleri, sim, ele tem um Q decisivo que me pega um pouco mais, assim. O que você acha? Eu adoro o Yuri, você sabe disso. Sempre gostei do Yuri. Eu acho que ele foi muito prejudicado, porque caiu muita pressão em cima dele. Quando ele chegou no Corinthians, era ele, era Renato Augusto, era William. Roger Guedes. Era Roger Guedes. Então, assim, estava meio distribuído essa pressão. Depois que todo mundo saiu, ele ficou sozinho. Ele não aguentou a pressão. Sim, perfeito. Mas você vê que agora o Ramon colocou ele mais para a esquerda, ele está cortando para dentro, né? Com a perna direita. Achei legal esse posicionamento dele, mas ele não é centroavante. O Caleri é centroavantão mesmo. O Yuri não é. É só camisa nova ali, mas não é. Ele é jogador que joga nos extremos também. Perfeito. Você que tem essa notícia aí, o Gabigol chega quando? Cara. Essa é a história. Enquanto isso, você faz a sua cotação aqui na SG Conte Viagens. Não é uma viagem, meus queridos. Gabigol vai vir para o Corinthians. Pode acreditar. Seu sonho é a nossa rota. Vem ser feliz, Gabigol, no Corinthians. Bibi Molina, conta essa história para a gente. Essa foi a lá, Milton Neves. Está vendo? É, meu filho. Cara, eu não sei. Essa apuração eu não consegui avançar ainda. Eu acho que seria ótimo, tá? Eu acho que super vale a pena. Se, pô, a gente estava falando do Coronado, 2 milhões, 2 milhões para o Coronado, 2 milhões para o Gabigol. Certo? Eu acho, assim. O Yuri vai embora e o Gabigol vem. Faz sentido. Eu acho que é o que vai acontecer. Porque o Yuri está querendo, né? Ele já queria ter saído até pela fase, pela proposta. Não é informação, hein? É uma intuição. Faz sentido. Faz sentido. Mas eu caí na minha intuição no começo do ano. Eu achei que o Gabigol, que o negócio ia virar mesmo. Com o Flamengo e tal, sabe? Eu realmente achei que as partes iam chegar num consenso. O Marcos Brás veio, né? Na eleição do Augusto. Eu acho que quase foi ali. É, né? Alguma coisa deve ter dado, sim. Porque tá... Eu acho, assim, que as pessoas têm o direito de não acreditar no que o Augusto Melo fala, no que o Marcos Brás fala. Mas ali me pareceu que os dois lados estavam realmente caminhando para um desfecho. Você acha que vem ou não? Eu acho que... Acho que depende de como o ano do Corinthians terminar. Não! Não, porque... Se for para a Libertadores... Não, e não é só isso. Se ganha uma Copa do Brasil, né? Com o dinheiro que paga a Copa do Brasil. Se permanece na Série A, acho que isso influencia. O que eu tenho certeza é que não tem mais espaço para o Gabigol no Flamengo. Não. Não tem. O Gabigol não é ficha 1, não é ficha 2, não é ficha 3, não é ficha 4. É doideira isso. Como ele perdeu espaço. Teve protesto agora, depois da derrota para o Penharol e depois do Grêmio. E a torcida pedindo ele, né? Mas o Tite não quer. Talvez, o Tite sendo demitido e ver um novo treinador, as coisas possam mudar. Aí as coisas podem mudar. Mas o Gabigol não quer mais também. Não, o Gabigol quer. Você acha que ele quer? Ele quer. E a briga? E a briga lá no vestiário com o Marcos Braz, que diz que teve agressão? Não, o Gabigol... Isso é informação. O Gabigol ama o Flamengo. Se depender dele, ele ficaria... Aposentaria lá. Terminaria o ídolo que ele é lá no Flamengo. Isso eu tenho certeza. Agora, a questão é que ele quer jogar. O Gabigol é um cara que chamam ele de predestinado. Ele gosta de estar nos holofotes. Ele gosta de jogar. Ainda que ele esteja... Ele copia o Memphis, sabia? É, copia. Gosta de trap, música, sim. Ia ser uma boa pro Memphis, porque hoje o Memphis sobra no estilo do Corinthians, né? Chega um Gabigol e ainda dá um páreo, assim. Então, eu acho que as coisas vão depender muito do que vai acontecer com o Tite. Tem grande chance do Tite ser... Cair. Ou... Ele vai lá pro Grêmio. Então, você imagina... Dá certo. O Grêmio dá. Se o Flamengo é eliminado, o Tite fica desempregado. Você acha que o Ramon Dias fica no Corinthians pro ano que vem? Mesmo ganhando. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano. Ganhou tudo. Não caiu. O Ramon Dias vai ser o treinador? Existe confiança da diretoria com o trabalho dele? Eu acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Acho que sim. E principalmente pelo que aconteceu com o Tite agora, acho que o próprio Augusto, a direção, entenderia que talvez... Você tá falando por causa do Tite. Isso? Acho que... Eu sou contra, mas muito torcedor pegou mágoa do Tite, né? Sim. Eu acho... Tu pegaste mágoa? Ah, um pouco, né? Ele recusou, né? A gente recusou o ano passado, ele não quis. Então, mas é porque ele, como profissional, ele entendia que ele merecia uma coisa mais estruturada. E tá agora lá tomando... Fica apengando... Nabo! Beleza. Eu senti isso quando o Renato foi pro Flamengo também. Eu também senti isso. Tipo, ah, foi aí pros milionários e tal... É, traíram. Perdeu uma Libertadores. Mas eu entendo a escolha do Tite. Beleza. Mas daí, por isso, eu acho que essa direção não correria o risco por saber que boa parte da torcida tá puta com o Tite. Entendeu? E, pô, se o Ramon entregar a vocês na elite do futebol brasileiro e com uma Copa, pelo menos, tem muito do trabalho dele. Porque muitos desses nomes que chegaram agora nessa janela foram dele. Ele que pediu. O Carisma. Tipo, tem o trabalho do Fabinho, mas tem três atletas no mínimo aí que jogaram com ele, que foi ele que falou, ó, vai lá ver a situação e pode trazer, entendeu? Imagina o Tite sai do Flamengo, pro ano que vem o Corinthians traz o Gabigol, o Ramon sai, o Corinthians contrata o Tite, os dois juntos de novo no Flamengo. Não, não, Deus me livre, Deus me livre, afinal, não vai nem contratar. Imagina isso? Não vai contratar. Eu acho que o Tite... Daí a sina do Gabigol. O Tite, ele viaja nesse negócio do Gabigol. Ele já perdeu essa queda de braço, cara. É, ele perdeu, eu também acho. Ele já perdeu essa queda de braço faz tempo. Acho que ele já mostrou quem manda e, tipo, deu, agora vamos tentar... E não dá chance pro cara jogar. Porque se ele desse... Ele é tão complicado, assim, de bastidor, o Gabigol? Eu nunca ouvi que ele fosse. Bem pelo contrário, aquele Flamengo tinha um bastidor ótimo de 2019, né? É, sensacional. Um clima do caramba. É, era um clima bom, com várias lideranças, né? Então era assim, poderia ser uma briga de egos enorme e não acontecia. Eu acho que talvez o Gabigol tenha ficado difícil com o patamar que ele atingiu dentro do próprio Flamengo, talvez. Agora, em relação... Até teve aquela situação que o Gabigol... Uma arte do Gabigol com as taças da Libertadores. Daí o Zico ficou meio chato que ele postou e tal. Sim, sim, sim. Então acho que ele com ele mesmo, isso pode ter subido a cabeça dele e tal. Beleza, agora eu nunca ouvi falar dele ser uma pessoa, um jogador difícil de bastidores. O que eu acho é que ele tá fora da forma física, beleza. Só que o Tite, pra mostrar que ele tá certo, o Tite tem que começar a botar o Gabigol justamente pra mostrar, olha aí, gente. Não dá, entendeu? Um trabalho tipo, sei lá, o Mano Menezes fazia com o Renato Augusto, sabe? Já encaminhando, mostrando que tipo, ó, daqui a pouco já não vai dar. Vamos ter que liberar o cara e tal, porque já não rende mais fisicamente. Beleza, mas o Tite nem isso faz.